Eu acho que falta de respeito, de fazer fila, de entrar no ônibus, aquele impuro é pura, né? Os mais jovens querem ser os primeiros para sentar e não dar lugar para os mais idosos, mães com criança, né? Eu acho que o ônibus demora muito para passar, né? Esse, por exemplo, que eu vou pegar a linha 490 que vai para Nova Campo Grande, ele vai passar agora 9h20 aqui nesse ponto e depois só vai passar de novo 10h20. Então, assim, se a gente perde ele, tem que ficar acompanhando sempre pelo aplicativo. É os atrasos. Agora, eu acabei de vir no 81, os motoristas estão bem desatentos, vinha uma mulher em pé no ônibus, motorista deu uma freada daquelas, entendeu? E, tipo assim, quando você precisa de um, vem um só e tem muitas vezes que passa todos em seguida, entendeu? E isso dificulta muito. Tipo, eu que dependo do ônibus para ir para o serviço, por que você chegou atrasada? Tipo, não tem como você ficar falando para o patrão, é todo dia o ônibus, é o ônibus, é o ônibus, mas realmente é o ônibus, vou fazer o quê, entendeu? Porque as pessoas não têm educação, elas não sabem o limite delas dentro de um ônibus. Elas acham que estão na casa delas, colocam aquele som alto, como se você tivesse a obrigação de estar escutando o que elas querem escutar. Você tem que ter limite, você tem que saber aonde você está e ter educação e respeitar o seu próximo, o que está do seu lado. Você não está na sua casa. Essas coisas que de ônibus, às vezes, não tem onde você sentar, às vezes é aberto. Aí, primeiro, é a demora, né? A gente fica horas e horas esperando, né? Terminal, tudo é... abriu a porta, abriu a porteira, aí sai todo mundo empurrando. Tchau, tchau.